E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Games, galera, hoje vamos de comboio aqui no Bus Simulator 18 Galera, eu vou com o meu camarada, o Luan Ribeiro, já tá por aqui já, olha o busão dele ali ó É esse vermelhão, fala Luan, e aí mano? E aí pessoal, beleza? Estamos testando aqui o online do Bus Simulator 18 Beleza, vamos lá aqui, já abri aqui a porta sem querer, pode ir lá Luan pegar os passageiros Vamos atropelar ninguém aqui, foi assim que eu atropelei alguém, eu embiquei muito o ônibus Pediu um cara que tava perto do meio fio Vou abrir aqui, vamos lá Tem mole aqui no início ali, agora eu vou parar aqui pra pegar a galera A gente tá testando aqui galera, o multiplayer do Bus Simulator 18 É a primeira vez que a gente tá jogando aqui em online aqui No jogo, então vamos lá, já vai deixando o like galera Deixa o like e compartilha com seus amigos Vambora Quem não é inscrito, se inscreva no canal E os teus aí tão pedindo troca? Tá, estão quer dizer Pra mim, pra mim, pra mim quase ninguém pediu Por que cara, eu acho que o teu ônibus aí É um ônibus só pra cartão né Pode seguir No meu foi só um cara que pediu o resto, entrou de boa Posso puxar? Pode puxar, pode puxar E aí, será que a gente vai conseguir fazer uma viagem sem bater? Acho que sim Ligou o limitador de velocidade? Não É o Z É o Z Vou apertar o Z aqui Corvinha aqui Essa Corvinha é cabulosa, mano Ainda mais Agora eu já peguei as manhas Opa, tem gente pra parar Ah não, não é esse ponto aqui Quase que eu entrei no ponteado Aí já ia perder ponto já, mano Caraca Pô, eu vi um ponto ali Achei que a gente ia parar ali, né? Caraca Você tá andando rápido pra caramba, hein? Você tá lá embaixo já Ah, é o que a rua permite Passei no buraco Não é racha bus Simulator não, cara Ih, olha lá Já vi Violação de velocidade Pronto Já perdi o ponto Eu passei no buraco Cara, que merda A gente perdeu pontos juntos Então Caraca Ah, o meu uma pessoa pediu Ó Ó, ó Eu tô aqui viajando, cara Tem que abrir a porta É, porque a gente tá começando muito bem Esse multiplayer Vamos lá Vamos lá Único Regulado 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 Tá bravo Cara, eu acho que eu vou dar uma baixada aqui Calma Deixa eu só Ah, deixa eu só consigo aqui em configurações Vou dar uma baixada aqui no volume Aqui, volume Ué, tá no Ah, não, não, tá errado aqui Aí, vou puxar no 5 Que tá alto Aí, eu acho que agora melhorou Beleza Ligar a seta aqui, né O bom é que aqui Quando você liga a seta Os carros já param na hora, né É, eles ou... É, eu só... É bem certinho O ônibus Waves, onde foi o meu hito? Oh, caramba Pera Aí, agora, agora, agora Tem buraco aqui já na direita É, tem que passar devagarzinho Os carros dão uma bugada aqui no online O carro, o carro aqui deve te dar umas puladas Ah, e o melhor é que você é algum NPC random Vamos, minha gente Não sei onde é que é a buzina A buzina minha Ah, não, não Acho que é o H O H É, o H É, o H O teclado Apertei Vamos, pessoal Deixa eu ver aqui se não vai dar O pessoal vai deixar o E Vai deixar E Ah Como é, cara? Você já tá lá embaixo Tive que parar aqui, pô O ônibus... Não é? O que tem que parar? Ah, não O ônibus deu uma travada Caraca, deu uma travada E agora eu pedi um ticket aqui Constante Putz, dei um troco a mais Pô cara, sabe dar troco não? De início eu fazia isso geral Semana, duas, quantidade, um Real Foi? Vou puxar Beleza, beleza, pode puxar Ah, o carinha parou aí Esse é o Buiz Simulator 18 Multiplayer galera Tá gostando? Deixa o like aí mano, deixa o like Comenta aí embaixo se você tá gostando Caramba Agora a galera tá vendo que o ônibus do Luan Ribeiro tá tremendo aí E isso deve ser por causa do Multiplayer né Eu acho que isso deve ser corrigido Mais pra frente aí pela produtora Eu tenho um baita trânsito aqui na frente É Ixi, tinha um buraco ali Eu passei devagarzinho e não descontou Mas tremeu no Tremeu o volante aqui É É, aqui o meu volante também treme também Quando eu passo ali no No buraco Fechou o sinal Não Mas é massa cara Eu curto esse jogo por causa de todas essas coisas que tem que ser feita né Ah, você tem que ligar setas, você tem que abrir a porta, você tem que ligar a luz do ônibus Ligar a luz da cabine Ligar a luz de não sei do que Tem que ligar 300 luzes Mas isso é massa cara Ah, isso é bacana demais né cara É a simulação né É O nome já diz Bus Simulator Então você vai ter que simular Vai ter que fazer as paradas Se quiser ganhar ponto Se quiser ganhar dinheiro E conquistar Passar de nível Comprar ônibus Por aí vai É Tô aqui na frente Tô aqui na frente Nossa meus frames aqui tá muito baixo cara Caiu também, pra mim também caiu É, tá muito baixo Pra mim quando eu tava parando no ponto caiu pra 13 Pra mim quando eu tava parando no ponto caiu pra 13 Põe aí já Que eu tô dando troco aqui Pra mim só um cara pediu Cara Cara eu acho que todo busão tem que ter o trocador mano Eu acho Ou então o motorista tem que ganhar mais cara Sim Tá fazendo duas fusão né cara Aham E a empresa tá economizando Aí pode puxar A gente vai jogar aí em outras situações aí do jogo A gente vai jogar aí em outras situações aí do jogo Foi aí cara Foi aí cara Que você fez aí Quase que eu passei no sinal vermelho cara Eu acho que deu violação de novo Caramba O sinal é muito escondido cara Não dá pra ver direito mesmo Achei que você ia bater atrás de mim É rapaz E esse freio aqui desse ônibus aqui Não é tão eficiente não Aham Olha o caminhão de uma pulada aqui E depois Depois também a gente tem que fazer um vídeo do Que tem um modo que inicia desde a garagem né Que daí você tem que abrir as portas do ônibus tudo aí A gente vai testar também É Eu acho que tem um modo de De iniciar rápido E tem aquele que você tem que sair da empresa né É isso aí Quando eu tava jogando no meu offline Eu tava usando esse daí Que tem que sair da empresa É bem massa Agora deu bastante troco aqui Mas aqui fechou aqui Meu busão já tá quase lotado já Pra mim fechou aqui também Puxa Agora Agora tem como jogar com o câmbio também cara Eu vi ele tava olhando Dá pra jogar no manual Só que daí é só tipo o manual sequencial né Só pra frente e pra trás assim não é É Pelo menos quando eu tava vendo lá nas configurações Só tinha essa opção só Não tinha opção de câmbio H Só tinha opção sequencial Cara isso é uma coisa que uma hora vai acabar Esse negócio de marcha manual É Já tá acabando já né Tem bem pouco já Agora é o último ponto agora Eu vou tentar ficar com doença Ai Parece que eu bato em você cara Eu tenho que fazer a curva devagarzinho hein Tomar cuidado que aqui tem um buraco né Não é Não é Não dá pra ver muito bem Só vem em cima da hora É É É Bem aqui no meio ó Cara Você tem que passar bem certinho Ah é Eu vi Tem que passar bem certinho por cima dele cara É Eu passei por cima dele Joguei um pouco pro lado É Eu também Eu não vi o Stefan em um tempo Ele ainda está morto? Não Ele está morto novamente Cara esse não é o último ponto Não é o último ponto É É Ah é Vá bem aqui e a gente escapa, mano. Caraca. Aê, geral descendo. Que legal. Nossa, multidão, hein, mano. Sim. O que essa galera vai fazer aqui no meio do mato? Caraca, deve ter uma cachoeira lá em cima. Deve ter. Tem uma cachoeira lá. Vamos lá, deixa eu entrar aqui. Aê. Aê, fechou. Uma colisão, cara. Olha lá, perdi, ó. Furei o sinal vermelho. Mas você furou aí, né? É, só furou. Aqui, ó. Furou o sinal vermelho. Menos 250. A colisão que eu fiz lá, que deu mil. E a multa de excesso de velocidade também fui eu. Você só foi... Não, eu também levei essa daí, eu acho. É? Uhum. Caraca, mano. Olha a bandeiragem, hein? Fogo, hein? Sim. Com isso, o dinheiro da empresa foi pra 214.355,43. Tá bom. Tá bom. Obrigado aí, Luan Ribeiro, por me ajudar aí a crescer a empresa. Eu tamo aí, né, cara? Tá certo, então. Valeu, Luan. Valeu aí. Esse é o nosso comboio do Bull Simulator 18. Galera, deixe bastante like aí. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí. Até a próxima aqui no canal do Luan Games. Valeu, galera. Valeu, Luan. Deixa o salve pra galera, mano. Valeu, pessoal. Curte aí o vídeo, cara. Beleza. Galera, conforme for passando os dias, o Jonas vai aparecer. Daqui a pouco também o Rick Malouco. E por aí vai, mano. Valeu, tamo, João.